Mas e se eu falo de tona sucessuca mulherada? E se seu maluco original vai te dar o papo? Calé, Davi, 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 primeiramente, tira a mão do meu beck, bota a mão na minha roda, Tira a boca do nosso, bota a mão na minha roda, tira a mão do meu beck, bota a mão na minha roda, Segunda beck, bota na minha roda, bota na minha roda, bota na minha roda, E terceira mente, um, dois, sentando, um, dois, quicando, um, dois, sentando, quicando, Esse é o maluco original, vai te dar o papo? Bota na meu cavalo. Bota na meu cavalo. Primeira mente, bota na meu cavalo. Vinte e quatro por quarenta e oito, minha favela vai tocar